Hoje, no Dia Mundial da Narração Oral, um dia tão bonito, eu resolvi homenagear alguns narradores da minha família e contar alguns causos mineiros. Não sem razão, eu estou aqui nesse corredor com várias fotos dos meus antepassados, até dos meus irmãos, que me levam ao meu escritório. E eu quero falar desse personagem aqui, esse moço bonito, chamado João Anchieta do Prado. Vocês podem perceber que ele está usando um uniforme de guerra. Ele foi um ex-combatente, um ex-pracinha brasileiro. Está interessante o símbolo, é uma cobra fumando, o símbolo do Brasil. E meu avô, outra característica dele, que é muito bonita, inclusive se revela aqui nessa imagem, ele jovem, sentadinho, lendo um livro. Acima vocês estão vendo a minha amada avó Tereza, Rabelo Anchieta, que foi esposa dele. E meu avô vai começar a ter esse gosto pela leitura, acredito que em grande medida por causa da minha bisavó, a Clementina Anchieta, que foi professora e também, de certa forma, jornalista, assim como eu. Então eu herdei dela essas duas paixões. Então meu avô aprende, inclusive, línguas. Eu fico até impressionada com isso. No interiorzinho lá de Minas, ele aprende o latim e outras línguas também, que ele se torna uma espécie de autodidato, estuda muito. E quando meu avô vai à guerra, por ele ter essas características, eles não colocam meu avô na linha de frente de guerra. Ele fica na parte de informação. Então geralmente eles fazem aquela parte do subsolo, alguns vão para o combate direto e os outros ficam para informar sobre as baixas, dar algumas informações sobre a guerra, etc. Meu avô estava ali entre esses que ficavam, entre aspas, protegidos. e meu avô até conta uma história de um amigo dele que foi com ele à guerra, que esse sim ia para a linha de frente e entregou para o meu avô dinheiro, uma carta para a família, porque naquele dia ele teve a intuição que iria morrer. Meu avô disse para ele, não, não vou receber isso de forma alguma. E aí meu avô conta que nesse dia o rapaz que ficava no rádio teve que sair um minuto e o rádio acionou, meu avô atendeu e justo a informação era abaixo desse amigo. Então meu avô conta uma série de histórias, não para mim, para as pessoas da minha família, não tive oportunidade, era muito jovem quando ele morreu, e ele vai narrando. Quando ele volta, meu avô volta, claro, imagina isso, uma cidadezinha do interior, ele se torna uma grande curiosidade, as pessoas queriam escutar do meu avô a história sobre a Itália, sobre a guerra, ele se torna um grande narrador. Ele faz uma coisa muito bonita também, que é honrar a história dos outros. Uma coisa que a gente acabou perdendo nessa tradição, que é tão bonita, de não deixar a imagem dos outros, o legado desaparecer, a trajetória. Então meu avô fazia uma coisa bonita, que toda vez que um amigo dele morria, ele fazia uma homenagem. No túmulo, lá na despedida, ele escrevia um discurso contando um pouquinho a experiência dele com esse amigo. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou ler para vocês uma carta que meu avô escreveu, vou botar aqui, no anexo aqui do meu escritório, eu guardo essa carta com muita consideração. Ai, a carta já está ali, gente. Eu já até tirei ela para vocês, deixa eu voltar. Melhor. Achei que ela estava aí. Deixa eu só girar a câmera para eu poder ler para vocês essa carta. Ok. Mas ela fica guardadinha ali. Eu é que tirei, hoje estava relendo essa carta. Foi por isso, ó. Meu avô começa dizendo assim. Discurso proferido por João Anchieta do Prado, à beira do túmulo, despedido ao velho amigo e colega ex-combatente, Estevão Veiga Reis. Até a carta, o papel, eu tomo muito cuidado, porque ele é bem delicado. Ele diz o seguinte. Meus senhores, silêncio. Estevão Veiga Reis está presente. Apenas a matéria desaparecerá. O espírito continua vivo. Estevinho ainda vive e viverá eternamente em nossos corações e eternamente no coração da pátria. Ele não viverá nos corações de muitos ingratos, sem compreensão, desumanos, filhos da nossa pátria, que não souberam dar o devido valor a este herói que desaparece. Silêncio. Um pouco de silêncio. Nessa hora agônica para todos nós, em que dentro de poucos instantes veremos baixar ao túmulo aquele que na vida irradiara virtudes. fora bom, humilde e resignado com a vontade de Deus. Hora de comiseração, hora sublime, hora de pensamentos bons, a fim de que nos aproximemos mais de Deus, curvados pelos nossos erros, pedindo clemência, dada a fragilidade da argila da qual fomos feitos. Estevinho ainda era cedo para nos dar o verdadeiro adeus. Por que não esperou que a noite chegasse? Não viu que ainda era dia? Que havia sol? Que a vida cantava e tumultuava? Não viu que ainda... Ai, de novo. Abra-se a cortina do passado. Aí ele começa a lembrar um pouquinho da experiência da guerra. Abra-se a cortina do passado. Revejo sua pessoa que jamais será ouvidada. Olha, ele usa essa palavra que é em espanhol, esquecida, né? Revejo aquele que fora meu amigo leal e colega de armas. Aquele que enfrentando comigo as horas amargas da cruel, da desumana guerra, tudo vencera. Isto fora ontem. Partíramos com os corações partidos de dor, enquanto aquela frágil embarcação, alheia à dor daquelas pobres criaturas, cingava os mares bravios, conduzindo-nos para o campo de batalha, para o campo de morte. Sentiramos o agudo das granadas, o sibilar das balas, das rajadas das metralhadoras e a explosão surda das minas. Sentiramos, e também esteve a saudade imensa do sol desta terra, onde não havia neve, onde não havia guerra. Não sei como um coração tão pequeno podia suportar tamanha dor. Longe da pátria, muito longe mesmo, longe dos pais idolatrados, irmãos, para muitos das noivas, esposas e filhos. Isto fora ontem. Do fundo da peste, eu distingui os homens dotados de espírito forte. eu viro entre tantos outros aquele moreno, jovem e simpático, Estevinho, demonstrando com todas as velhas de seu coração a grandeza, a imortalidade de seu espírito, nas palavras encantadas de Simonov, elevando aos céus a prece fervorosa na esperança de um dia, talvez não longe, te abraçar com todo amor seus pais, irmãos e noiva. E aí ele cita esse poema ou prece. Espere por mim que voltarei, mas é preciso que espere com fé e de todo o coração. Espere por mim na tristeza infindável dos dias de chuva, espere por mim nas horas uivantes que a neve cai, espere por mim na ânsia sufocante que vem do calor, espere por mim mesmo que todas as outras que esperam por outros já tenham cessado de esperar. espere sim que hei de enfrentar a morte, mas voltarei. E aquele jovem moreno e simpático voltou. Suas preces ungidas de fé subiram aos altares de Deus, elas foram ouvidas. Ele voltou. E agora que Estevinho estava nascendo para a vida jovem com o futuro descortinando-se pouco a pouco na plenitude e vigor de suas forças depois de um passado de lágrimas, de noites de insônia, de desesperança, de vigília, agora que Estevinho estava nascendo para a vida, morre para o mundo em que vivemos. E nesta hora cruciante em que seus pais, esposa, irmãos e demais parentes e nós, amigos, rendemos a última homenagem ao nosso querido Estevinho no auge do desespero e da dor profunda que martiriza os nossos corações. Não podemos levantar nossas vozes contra os céus. Blasfemando. Ainda temos aquela fé inabalável que Deus nos concedeu e com essa fé elevamos aos altares de Deus a nossa prece de louvor com a seguinte frase. Aí abre aspas em latim e depois, né, que significa seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu.